Alô, paixão! Lenton Pires, ao vivo! Alô, novo acordo! Um abraço pra minhas amigas de vida! Fabiana e toda a galera de novo acordo, marcando presença aí! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder te beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Oi, com meu peito gritando Oi, com meu peito gritando No pincel Sim, bora ae Sim, bora ae Sim, bora ae Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Leitinho, ao vivo No fizer o bom Em Novaconto Um abraço mais uma vez a essa galera maravilhosa no show do Cleiton Pires Obrigado minha nova acordou! Valeu! Piseiro bom, oitinho ao vivo, seguro a minha nova acordou Agradecer a presença do nosso amigo João Vitor Marcando presença aí no nosso show! Valeu, João Vitor! Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no Belgarapa só tem ponto sul Fico imaginando você toda boa Só eu e você Sem você não tem alegria Só meia escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrido, num triste abandono Fico aborrecido, feito um cão sem dono Minha bomba é você E você não percebe E finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Perdoa, Isabel, perdoa Vamos viver numa boa Numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabel, perdoa Isabel, perdoa Vamos viver numa boa Numa boa Numa boa Escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no meu bala, opa, só tem ponto sul Fico imaginando você toda boa Só eu e você Sem você não tem alegria Só meia escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrido, num triste abandono Fico aborrecido, feito um cão sem dono Minha dona é você E você não percebe E finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabel, perdoa Isabel, perdoa Vamos viver numa boa Numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabel, perdoa Isabel, perdoa Vamos viver numa boa Numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabel, perdoa Isabel, perdoa Vamos viver numa boa Numa boa Numa boa Se você ama, perdoa e se aperta, perdoa e se aperta, perdoa Vamos viver numa boa, numa boa, numa boa Piseiro bom, Leitinho ao vivo aí Um abraço a toda a galera aí do Angical Marcando presença no show do Cleitinho O cowboy do forró Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Aô, Zé Jips Diana partiu, me deixou só Vivo lá, só do goró Volta Diana, volta pra mim Quero você, só você quero sim, diz Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Aô, piseiro bom Aô, piseiro bom Só do goró Só do goró Volta Diana, volta pra mim Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo lá, piseiro bom Hoje vivo largado, hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Volta Diana, volta pra mim Se tu não voltar, ô Diana Volta Diana, volta pra mim Se tu não voltar Eu vou morrer bebendo cachaça Oh, piseiro bom Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Oh, piseiro Arrocha, ei! Leite não viva, ei! Oh, sanfona chamada Esvagaça, ei! Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa O tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois Padece por três Eu te avisei mais de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas foi melhor assim O seu desprezo que me fez entender Que eu não preciso de você pra viver Segue sua estrada, segue seu caminho Que já vou te esquecer Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa O tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois Padece por três Eu te avisei mais de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas fui melhor assim O seu desprezo que me fez entender Que eu não preciso de você pra viver Segue sua estrada, segue seu caminho E já vou te esquecer Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas fui melhor assim O seu desprezo que me fez entender Que eu não preciso de você pra viver Segue sua estrada, segue seu caminho Que já vou te esquecer Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas fui melhor assim O seu desprezo que me fez entender Segura Luiz Alberto Aê É um cleitinho Segue sua estrada, segue seu caminho Que já vou te esquecer Eu não vou mais correr atrás de você Você me amou Mas foi adolescente demais Você complicou A vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso me acostumar Viver sem os seus carinhos todo dia Sinto muito sua família, não quis me aceitar Você tem mesma idade que a minha filha Estou indo embora Nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar Estou indo embora Nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar Oh meu Deus Leitinho ao vivo Arrocha aí Você me amou Mas foi adolescente demais Você complicou Você complicou A vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso me acostumar Viver sem os seus carinhos todo dia Sinto muito Sinto muito sua família Não quis me aceitar Você tem mesma idade que a minha filha Você tem mesma idade que a minha filha Estou indo embora Nessa casa Vai embora Vai embora Nessa casa só você pode ficar Diz Diz Levarei minha bagagem no lugar Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar A outra Leitinho piriz Aê 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 Ela não larga Eu Eu não largo Ela 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 não larga Eu E eu Eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela É o peitinho ao vivo No piseiro A louco é uma lustosa Aê Segura Ela não larga Ela não larga Eu não largo Ela Ela não larga Eu Eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga Eu Eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga Ela não larga E eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Dizem Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela 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 E eu E eu Ela Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Oh É o leitinho Vim Ela 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 E eu Eu E eu E eu Ela 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 E eu E eu E eu E eu E eu E eu E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de bonzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Piseiro bom É o Cleiton Pires, alô Luiz Alberto, grande empresário Aquele abraço, ela não larga eu, eu não largo ela E essa eu mando pra toda a galera do meu querido Jalapão Alô Balmido Prata, aquele abraço Um abraço meu amigo, dominguinho, dois teclados Valeu! Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Só uma tristeza imensa Da minha vida Cicatriz, uma ferida Fragmentos de amor Tenho uma fotografia Três por quatro Uma solidão Uma solidão no quarto Eu tô fácil de chorar Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Tô com medo de amar Tô com medo de amar Segura a nova corda Segura a nova corda Segura a nova corda Segura a nova corda Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô Tô tão consequente, tô Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô Tô tão consequente, tô Com medo de amar Só uma tristeza imensa Na minha vida Cicatriz, uma ferida Fragmentos de amor Tenho uma fotografia Três por quatro Uma solidão no quarto O vazio que ficou Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô Tão consequente, tô Com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô Eu tô tão carente, tô Tão consequente, tô Com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô Ô meu Deus do céu Tô com medo de amar Eu tô Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô Tão consequente, tô Com medo de amar É o Cleitinho ao vivo Fácil de chorar Hoje vou nem chegar O pau quebrou Lá em casa Dessa vez Dessa vez nós dois Eu estava Eu estava lhe enganando E virou as minhas coisas Minha roupa Minha roupa andou chorando Pegou o computador E entrou E entrou na internet E entrou na internet Vasculhou Meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Oh 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 Hoje eu vou pro boteco Hoje vou Hoje vim Hoje vou Encher a cara O pau quebrou Lá em casa Dessa vez nós dois Dessa vez nós dois Salfara Hoje eu vou pro Boteco Hoje vou Encher a cara O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Simbora aí Cleitinha ao vivo Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando E virou as minhas coisas Minha roupa andou chorando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pão quebrou lá em casa Hoje eu vou pro boteco O pão quebrou lá em casa Simbora aí O pão quebrou lá em casa O pão quebrou lá em casa Hoje eu vou pro boteco A cara O pão quebrou lá em casa Tentou, usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou, entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase Eu te pido e volto daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Alô, Aline! Ela tentou, usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou, entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É te pido e volto daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Quero convidar essa galera Pra vir pra cá E dançar com o Cleitinho Aqui em cima do palco Vem pra cá, vem pra cá! Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Piseiro bom Leitinho ao vivo Leitinho ao vivo É um vivo É um vivo Ele não vai acordar Quem vive no boteco Chorando é corno Bebe uma, duas, três Chora de novo Mas quem vive no boteco Chorando é corno Bebe uma, duas, três Chora de novo Minha mulher me traiu Fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Desabafar com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Minha mulher me traiu Fugiu com o boteco Fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Desabafar com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Quem vive no boteco Chorando é corno Bebe uma, duas, três Para de novo Quem vive no boteco Chorando é corno Bebe uma, duas, três Chora de novo Leitinho, pires ao vivo A loucão é uma lustosa Aquele abraço Minha mulher me traiu Fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Desabafar com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Minha mulher me traiu Fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Quem vive no boteco Chorando é corno Bebe uma, duas, três Depois chora de novo Quem vive no boteco Chorando é corno Bebe uma, duas, três Chora de novo Leitinho É dois mil e dezoito Ontem ela me ligou E chorou de solucionar Implorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Disse que ia andar carente Mergulhando em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro Aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouvi E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode curar Tem alguém no seu lugar É o Cleitinho ao vivo Alô, minha nova acordou Ontem ela me ligou E chorou E chorou de solucionar Implorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Disse que ia andar carente Negulhando em solidão Negulhando em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro Aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode curar Tem alguém no seu lugar Eu me lembro Aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode curar Tem alguém no seu lugar Volta pra mim Não me deixe assim Meu amor O meu coração te chama Oh, Susana Volta por favor O meu coração te chama Oh, Susana Volta por favor Outra Oh, Susana Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei Que você fosse assim Brincou com meus sentimentos, coração ficou doente Sem entender Brincou com meus sentimentos, coração ficou doente Sem entender Depois de algum tempo, pegou suas coisas E sozinho me deixou Eu fiquei sem entender Só agora vim perceber Que por outro me trocou Eu fiquei sem entender Só agora vim perceber Que por outro me trocou Volta pra mim Não me deixa assim Meu amor O meu coração te chama Oh Suzana Volta por favor O meu coração te chama Oh Suzana Volta por favor Oh Pinzeiro Mó Loitinho ao vivo Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei Que você fosse assim Brincou com meus sentimentos, coração ficou doente Sem entender Brincou com meus sentimentos, coração ficou doente Sem entender Depois de algum tempo Depois de algum tempo, pegou suas coisas E sozinho me deixou Brincou com meus sentimentos, coração ficou doente Eu fiquei sem entender Só agora vim perceber Que por outro me trocou Volta pra mim Não me deixa assim Meu amor Meu amor O meu coração te chama Oh Suzana Volta por favor O meu coração te chama Oh Suzana Volta por favor Alô minha novo acordou O meu coração te chama O meu coração te chama Oh Suzana Volta por favor Simbora Coitinho ao vivo Olha a chana Olha a chana da vizinha aí Moçada Eeeeh Piseiro bom Leitinho ao vivo Oh Alô minha novo acordou Esfagaço Minha vizinha tá criando uma gatinha Ela é seu animal de estimação Minha vizinha tá criando uma gatinha Ela é seu animal de estimação Já não pode mais passear Os homens querem pegar Na chana da vizinha Já não pode mais passear Os homens querem pegar Na chana da vizinha Miau miau É a gata da vizinha É pretinha e cabeludinha Miau miau É a chana da vizinha É pretinha e cabeludinha Miau miau É a gata da vizinha É pretinha e cabeludinha Miau miau É a chana da vizinha É pretinha e cabeludinha Olha a gata da vizinha Eeeeh E o telefone do sucesso é 639-8462-3417 Ou 639-99466717 Minha vizinha tá criando uma gatinha Ela é seu animal de estimação Minha vizinha tá criando uma gatinha Ela é seu animal de estimação Já não pode mais passear Os homens querem pegar Na chana da vizinha Já não pode mais passear Os homens querem pegar Na chana da vizinha Miau miau É a chana da vizinha É pretinha e cabeludinha Miau miau É a gata da vizinha É pretinha e cabeludinha Miau 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 É a gata da vizinha É pretinha e cabeludinha Oh, piseiro bom Quero mandar amor Para toda a galera do Angigal Toda a galera do meu querido Maranhão Tocantins, Pará e todo o Brasil Obrigado.